Chego a pensar O ritmo da canção Meu coração inventa que não se vira já contra a corrente Quer me iludir, desorientar Qual é mesmo a direção Vai meu caiaque, bom deslizar Sem contrariar o torso do rio Caiaque, caque, que navegar já é um grande desafio Vai meu caiaque, bom deslizar Sem contrariar o torso do rio Caiaque, caque, que navegar já é um grande desafio Rima coração Salta no ar, rodopio, pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodopio, pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Chego a pensar que a vida é assim Um dia de azul transparente Nova manhã fluindo em mim no ritmo da canção Meu coração inventa que não se vira já contra a corrente Quer me iludir, desorientar Qual é mesmo a direção Foi meu caiaque, bom deslizar Sem contrariar o torso do rio Caiaque, caque, que navegar já é um grande desafio Foi meu caiaque, bom deslizar Sem contrariar o torso do rio Caiaque, caque, que navegar já é um grande desafio Rima coração Salta no ar, rodopio, pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodopio, pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodopio, pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodopio, pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Salta no ar, rodopio, pula as pedras do rio